Se você quiser ganhar uma fruta mítica permanente, agora é a sua hora. Eu vou tá fazendo aí um sorteio aí, aqui no Blockshoot, de frutas míticas permanentes, beleza? Eu só não sei ainda qual fruta eu vou fazer, se é da Buda, ou se é aqui da fruta, aqui ó, do Relâmpago, ou se é da Portal, ou se eu faço aqui da Massa, tá? Eu vou fazer uma enquete hoje aqui no canal, e vou ver aí qual delas vai ser a mais votada. A que for mais votada, eu vou tá fazendo aí, no caso, um sorteio pra vocês de frutas permanentes, beleza? E é claro, né, que eu tô vendo aqui se eu vou colocar ou duas frutas permanentes, ou uma, né? Porque eu posso colocar duas frutas da Massa permanente aí no sorteio, ou duas frutas aqui da Relâmpago, ou da Portal, ou duas Budas permanentes, beleza? Vai depender de vocês, eu vou fazer uma enquete, e vocês vão escolher aí quais frutas vocês querem que eu sorteie permanente, beleza? Mas vamos lá, galera, estamos aqui com mais um videozão, e como vocês podem ver aí, hoje a gente vai tá utilizando um novo código que saiu aqui no jogo, isso mesmo, teve um novo código aqui de XP Boost, e a gente vai tá utilizando ele, e vamos tá utilizando também alguns códigos recentes, tá? Porque temos aí uns três ou quatro códigos que saiu esse mês, tá? Que é muito, muito recente, ou seja aí, não sai do vídeo pra você não perder nada, galera, porque tá muita coisa insana aqui no vídeo, belezinha? Mas vamos que vamos, vamos que vamos, né? Antes da gente fazer qualquer coisa, se inscreva se não for inscrito, deixa aquele likezão no vídeo aí, e também, galera, aí ó, comenta aí o seu nick do Roblox, porque eu vou tá fazendo um sorteio aí nesse vídeo aqui, tá? Vou sortear alguma fruta aqui, ou alguma fruta mítica, ou alguma fruta lendária, tá? Depois eu vou tá sorteando aqui nesse vídeo, ainda não decidi, mas pode comentar o seu nick do Roblox aí nos comentários, que quando eu sortear aqui, eu vou falar a fruta qual é, e vou sortear, e você pode tá ganhando aí uma fruta, né? Só que pra você tá participando do sorteio, você tem que tá inscrito no canal, e também deixar o likezão, beleza? Deixa o likezão aí, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra você não perder nada, porque também eu tô trazendo todas as novidades aqui do jogo, né? Sobre as atualizações, se sair um código novo, eu sempre vou tá trazendo aqui pra vocês, Então ative o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo, vocês serem os primeiros a estarem utilizando as novidades, os novos códigos que tiverem saído aqui do jogo, e pra você não perder nada, beleza? Vamos lá, galera, antes da gente tá utilizando esse código novo aí, vamos aproveitar... Ah, não, a fruta despawnou, cara, eu ia buscar ela, que triste! Nossa, galera, que triste, cara, qual será que era a fruta que eu perdi? Será que era uma fruta mítica, cara? Já pensou se fosse um leopardo e eu perdi, cara? Cara, que triste, galera, eu despawnou, eu demorei demais, eu demorei, meu Deus! Não, galera, como assim, cara? Ah, não! Mas beleza, galera, vamos lá, olha só, vamos lá dar uma olhada aqui na loja, se eu não me engano, tem uma fruta aqui, ah, aqui, ó, a Buda tava em estoque, só que quando eu olhei tinha bastante tempo, foi quando eu tinha acabado de mudarem aqui a loja, só que ainda tem 36 minutos aí, não vai dar tempo de vocês compraram, porque quando eu postar o vídeo, essa Buda já vai ter saído aqui de estoque, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, e, galera, não tem nada, doido, ó, nossa senhora, o que é isso aqui, ó, falco, e, não tem nada aqui em estoque, meu Deus do céu, galera! Vamos aproveitar que a gente já tá aqui também, e vamos tá girando aqui uma frutinha, pra ver se a gente tá com sorte hoje, tomara que eu esteja com sorte, e vamos que vamos, galera, ó! Bora aqui, bora, deixa eu vir aqui já, deixa eu vir aqui, deixa eu girar essa frutinha aqui, tem tempo que eu não pego uma fruta boa, e veio, ah, não, galera, uma fruta do coche, talvez a fruta boa que eu ia pegar hoje era a desse notificador de fruta, né? E, galera, se liga só, como aquela fruta, né, despawnou, eu esperei aqui mais uns 20 minutinhos, e spawnou outra fruta, né? Que eu fiquei curioso, pra, num tipo, qual seria a fruta que respawnou naquela hora? Qual seria, qual foi a fruta que eu perdi, né? Então, eu esperei aqui mais uns 20 minutinhos, pra me tentar a sorte novamente aqui, com esse notificador de frutos, né? Porque não demorou muito tempo, já que, é, eu esperei 20 minutos, aí a fruta despawnou, aí essa outra aqui respawnou bem rápido, né? Já que já tinha passado bastante tempo, antes da outra fruta despawnar e tudo mais. Né? Beleza, vamos lá, vamos em busca dessa fruta aqui, e tomara que eu tenha sorte, galera, porque eu esperei aqui, já perdi uma fruta da outra vez, e vamos correr, porque também já tem um tempo, que essa fruta aqui respawnou, e eu fui ver só agora, né? Então, vamos lá, cara, deixa eu vir aqui pela distância, vai tá aqui, ó, 2 mil, ou vai tá no porto, ou na cidade da Hydra. Primeiro, a gente vai tá vindo aqui no porto, e, galera, não tá aqui não, ó, vai tá bem pertinho, então vai ser ali na Hydra, ó, vai ser, tá bem pertinho ali na Hydra, cara, meu Deus do céu, é pra me ter ido pra lá de primeira, galera. Agora vamos tá esperando aqui, ó, o, oxi, galera, se liga, vem aqui, vem aqui comigo, ó, deixa eu ver isso aqui, ó, se liga nessa loja, ó, falta apenas 8 segundos pra eles mudarem a loja, adeus Buda, não, vamos ver aqui o que é que vem, cara, ó, deixa eu ver aí, beleza, tiraram a Buda, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, e não tem nada, ah não, galera, que é isso, e agora pronto, vou colocar uma borracha, um falco, nossa senhora, galera, a loja tava até daorinha com aquela Buda, mas tiraram a Buda e não colocaram nenhuma Love, nem nada, cara, que triste, né, mas beleza, vamos lá, vamos vir aqui no teleporte, agora a gente vai tá vindo aqui na cidade da Hydra, beleza, e agora a gente vai tá indo aqui em busca dessa fruta, né, e tomara que seja uma fruta místia, galera, tem templos aqui, tem dias, várias semanas, no caso já, já vai fazer uma semana, eu acho que eu não pego uma fruta boa, cara, tá de repente isso aqui, hein, mas beleza, vamos que vamos, vamos utilizando os poderzinhos aqui pra ficar mais perto, bora aqui, bora, 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 tá pra cá, ah, já deu pra ver ali, ó, qual será a fruta, galera, deixa eu aproximar aqui, ó, ah, parece ser uma fruta da mola, né, e parece ser, vamos encostar aqui, ah, não, ah, não, cara, como assim, véi, meu Deus do céu, não tem como, cara, como é que, como é que pode tanto azar, meu Deus, galera, não tem como, cara, isso aqui, ah, não, cara, fiquei até triste aqui, galera, e como eu tava falando pra vocês, né, que vai ter um sorteio aqui nesse vídeo, e eu decidi agora que, ah, vou tá fazendo um sorteio de mais uma fruta da porta, tá, porque muitos pedem aí também a fruta da porta, mas aqui, ó, minhas budas acabaram, né, eu tava com oito ou era nove budas, e sorteei todas, galera, sorteei todas essas budas aí, ou seja, aqui, minhas budas acabaram, e agora, eu vou sortear as outras frutas, e depois eu vou tentar fazer algumas trades aí, com a fruta da buda, certo, ou seja, eu vou tá pegando, e tá tentando, trocar tipo uma dragon, por várias budas, pra me fazer sorteio, e tudo mais, ou eu posso tentar sortear aqui, algumas frutas lendárias, né, e tudo mais, mas beleza, vamos lá, galera, agora a gente vai tá utilizando esses códigos aí, pra ver aí, no caso, se esses códigos são bons, ou não, né, mas beleza, vamos que vamos, primeiro, galera, já utiliza esse código aqui, esse daqui, galera, se liga só, é um código recente aí, que saiu aqui no jogo, que é o, dragon abuse, beleza, já utiliza esse código aí, que você vai tá ganhando, 20 minutinhos, de XP boost, certo, vamos lá, galera, temos aí alguns códigos também, que saíram recentemente aqui no jogo, eu já vou pegar o próximo aqui, ó, já utiliza esse código aqui, que é de, que de resetar status, tá, aqui ó, você utilizando esse código, aqui ó, julio, update, o underline reset, utiliza esse código, que você vai tá ganhando, um reembolso de estatísticas, e eu também, é, faço vários sorteios aí, com reembolso de estatísticas, XP boost, e também até de gamepad, de vez em quando, né, e também frutas míticas, e, lembrando, eu acho que a gente vai tá batendo 100k, hoje, então, eu já vou, no próximo vídeo, eu já vou lançar aí, qual vai ser, as frutas, é, míticas, ou lendárias, que eu vou só chegar, permanente, beleza, vamos lá, já utiliza esse código aí, deixa eu esquecer essa fruta, deixa eu tirar da mão, beleza, e também, utiliza o novo código aí, galera, que é esse daqui, deixa eu pegar ele aqui, ok, já peguei, já utiliza esse código aqui, galera, admin, o underline, string, beleza, já vai aparecer o nome já resgatado, porque eu já utilizei ele, mas é um código novo, né, e, como vocês podem ver, ele vai tá dando aí, 20 minutinhos de XP Boost, esses são todos os 3 códigos, mais recentes aqui do jogo, beleza, ou seja, aí, esses códigos saíram, todos recentemente, aí, no jogo, são os códigos mais novos, e, se você ainda não utilizou nenhum deles, utiliza, que vai funcionar, belezinha, mas é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, se não for inscrito, se inscreva aí, ative o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo, é nóis, tamo junto, valeu, até a próxima, fui.